No mundo inteiro, é muito mais comum a gente ver homem interpretando personagens femininos e mulheres interpretando personagens que se passam por homem. Mas se vê pouco mulher fazendo homem. A o que você atribui isso? Eu acho que tem uma energia do homem. Estou falando de personagem masculino. Nós vimos a Dalileia Maiara fazendo Dois Perdidos. Mas é um caso raro, não é? É, é muito raro. Mas você estava falando da energia. Eu acho que existe uma energia, uma virilidade nos personagens, não todos, claro, mas um personagem masculino, macho, vamos dizer, macho, masculino e tal. Ele tem uma virilidade que dificilmente a mulher consegue atingir. Eu acho que a feminilidade é mais fácil ser atingida pelo homem porque a virilidade é ser atingida pela mulher. Interessante. É uma coisa de todos mesmo. Gente, vamos ver. Obrigado.